Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Tô vendo, tô vendo, tá subindo esse cara, vou atirar, vou atirar Acertei, Jean, caiu Sério? Confute só, velho Confere, 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 se dá pra ver daí? Se eu só vim ia cair no chão, velho Deixa eu ajustar aqui É uma arma pra frente, não tô vendo não Ele caiu, cara, agora você sei que tá vivo Não, você caiu da escada e morreu, velho Tá morreu, né? Sim, aquela queda ali, você não pôr o tiro, morreu pra queda, velho Você pôr o tiro, morreu pra queda Deixa eu ver daí, Cris, deixa eu ver Vou atravessar aqui atrás da escada, vou dar uma olhada Tá saindo, bolso Não dá, não dá pra ver não, Cris Não dá, tem árvore aí Tem árvore, velho É, manga verde, manga verde É podre Eu tô precisando de água, cara, você quer passar ali, olhar o presunto e depois pegar uma água? Quer ir lá, Cris? É arriscado, né? É arriscado mesmo Então calma aí, Cris Eu posso ficar pistola na mão? Deve Vai ter zumbi aqui, velho Será? Minha outra pistola já ficou ruim, Cris Eu vou ter que usar minha magno Sim, cara, magno é bom porque tem bastante bala pra... Vou descendo aqui já Vai na frente, então? Vou dando uma olhada aqui Calma aí, Cris Eu acho que tem água aqui em algum canto aqui Deixa eu ver se dá pra ver o presunto aqui no chão Não, aqui não dá Aqui também não dá Então, velho, eu passei na sua frente Beleza Aqui é meio perigoso porque... Ah, aquela porta ali da frente... Vai, deixa eu vestir o sapato aqui Vestir o sapato Então eu vou sair por trás Ó, tem comida aqui, já Sério? Sim Sim, vem aqui, ó Espaguete aqui, ó Pega aí, ó Vigia a escada Vamos agora esse treco aí Vigia a escada Deixa eu ver aqui, cadê meu abridor Eu não vou começar agora não, Cris Porque eu tô com medo de bugar e eu começar a sangrar no meio da cidade aí E não conseguir usar a bandagem Então eu vou só guardar ela aqui Vambora? Então beleza, então vai, vamos Ó, vou sair por trás A gente vai virar pra esquerda E depois virar pra esquerda de novo Beleza Com a arma na mão, né? Sim, tô com a pessoa lá na mão Saí, virei pra esquerda Virei também, tô atrás de você Pode ir Pode levantar? Vai Levantei Vambora Ai meu Deus, é agora É agora Cara, andar nessa cidade aqui Assim é sempre ruim, cara Mas é o lugar mais próximo que vai ter água pra gente, né, cara? Então Tem mais poça d'água, né, dessa cidade Só que ela é tão grande que eu fico meio perdido Você quer dar uma olhada no presunto e ver se você tá lá no chão, Cris? Sim, vamos dar uma olhada lá Tem... Então, galera, tem algumas pessoas Já provavelmente deve ser a galera nova que chegou no canal Que o pessoal pediu pra eu olhar o corpo, né? Cadê? Cadê? Não tem presunto nenhum aqui não, Cris Vai Aqui, ó Ah, tô vendo suas perninhas ali Entrou dentro do coisa Sim Ih, mas não dá pra pegar Ah, então deixa ele aí Ai Ah, deu, calma aí Deu? Fica me vigiando, fica me vigiando Que eu vou tentar Calma aí, ainda não deu Fica olhando Ai meu Deus, vai rápido Meu Deus, cobre minhas costas Deixa eu... Eu tô cobrindo Ai meu Deus, não quer ficar parado Abrir Abrir Ver se tem uma coisa útil aqui O que que é isso? Água barrenta? Como assim? Nossa, ruined Eu nunca... Olha, essa primeira vez que eu vejo água ruined Tudo ficou ruined, Jean Também que é saqueda? Tudo, estragou o presunto inteiro, velho Tudo ruim O pessoal fala que pode comer os negócios Badly damage Ruined não dá, né? Ruined não dá, não E fica inusável Ó, tem até uma case, cara A gente não achou essa case ainda, boa Que desperdício, cara Aquela amarelinha? Sim Aquela amarelinha Tem até uma first side aqui Eu já achei uma dessa, só que é... Sempre acho ruim de estrago Ruined, badly damage Estragou o presunto inteiro, velho Olha, ele tinha aqui uma... Uma shot Ah, vambora Então, não tem nada Vamos beber água rápido, Cris Vamos encher água lá Tá vindo? Sim, tô indo Tô atrás de você, pode ir Prossegue aí Vou beber aqui Ah, então O pessoal pediu pra olhar sempre o presunto Galera, não é assim que funciona, entendeu? Daisy não é um jogo que eu posso ficar sempre olhando Por quê? Porque demora muito tempo pra gente fazer um... Pra gravar esse negócio, entendeu? Então, por exemplo Como eu tô filmando A gente espera que um dia a gente vai morrer, né, Jean? Sim, um dia Um dia a gente vai acabar morrendo, né? Então, mas a gente espera que não morra os dois Morrer mais ou menos, né? Exatamente Então, dependendo da cena A gente escolhe O que a gente vai fazer Por exemplo A situação Vai Se eu tiver que ir lá E... Deixa eu me esconder aqui Porque eu já fiquei muito tempo aqui conversando Eu fico me atrapalhando Deixa eu ver se eu encher a garrafa aqui Beleza, a gente encheu Vamos botar o... O cantinho aqui Faz muito barulho isso aqui, Cris Vou dar uma olhada aqui pro... Opa, tem um zumbi aqui na frente do supermercado Sério? Sim Uai, por que você tirar da mão isso aqui? Tem que arrastar? Não, é só dar o X Olha, tá cheio de zumbi aqui na frente, Cris Na água? Não, na rua Tá, fica olhando aqui Vou encher rapidinho o meu cantinho também Ó, isso é bom Que pelo menos se passar alguém aqui A gente... Vê o movimento de zumbi Fica olhando na frente então, aí Aqui a traseira eu tô olhando Deixa eu... Drink water... Vamos lá O personagem tá desdratado Sim, tá desdratado Então o que acontece? Muitas das vezes a gente vai preferir, por exemplo, que o Jean vai lá Por quê? Porque sou eu que tô gravando Então, se eu morrer, acaba o vídeo Entendeu? A gente vai ter que cortar e não vai pegar a cena Então, às vezes a gente acaba escolhendo essa decisão É melhor eu morrer do que o Cris morrer Sim, de fazer isso Por quê? Porque se o Jean... Acontecer do Jean morrer Eu vou ao encontro dele e ainda a gente vai filmando a situação Então é por isso que a gente acaba aí Escolhendo fazer... É... Muitas das vezes o Jean Acabar olhando É ver se tem loot ou não Então é por isso Eu sei que muita gente quer ver o... Olha... O quê? Você tá andando em faça aqui pra mim, Cris Não, então é você que tá alagado Você sumiu daqui Ah... Sim, eu vou subir Deu um load lag aqui Bizarro, cara Eu vou subir também Ah, tô te vendo Subindo Só bem que eu fiquei com medo da guarda Logo aqui em cima Sim, eu também E mesmo se eu morrer Ainda tem a chance do Cris ir lá e matar o cara Exatamente Então é um desses motivos Porque se o Jean... Por exemplo, se eu morrer E o Jean viver Beleza Ele pode... Ele vai... Provavelmente vai acabar matando o cara Mas aí não vai estar saindo na gravação Então é por isso, tá? E antes de tudo É porque eu não gravo É porque o meu PC não consegue rodar tão liso assim, né Cris? É, então o que acontece? Desi ainda tá em alfa, né? Beta... Você sabe... Opa? Tá vindo Tá no nosso target É no nosso mesmo? Eu espero Ou então a gente vai ter que... Eu vou ficar olhando pra escada, Cris Bicho Eu tô olhando pra escada, Cris Vou sair um pouco da janela aqui Opa, você que tá andando? Sim Fica parado Espacinho pro lado Vou movimentar o mouse Eu vou deitar Ah, eu achei... Ah, então deve que foi você mesmo Que susto, velho, é isso Opa Eu deitei Zumbi ainda, velho Nastejando Não tô disputando Então assim, é... Tá, sou eu que tô rastejando Tô lá no mesmo lugar, hein? Você tá olhando a janela? Eu tô olhando pra escada Pra escada, tá Sim Vou sair daqui, desse lugar aqui Porque não tá legal Deixa eu voltar O zumbi tá na frente do mercado Será que nesse meio tempo alguém passou no mercado? Ah, se passou o zumbi teria visto Então não passou não Mas agora esse que tá fazendo barulho É meio suspeito esse negócio Então, pra você que é novo aí no canal Não sabe como funciona Então basicamente é isso aí Estão respondendo É por isso que a gente toma Essa decisão, tá? Então, pro Jean Jogar fica de bom Mas pra ele gravar o DayZ No momento fica meio complicado O DayZ de Jaloni Tá um pouco mais pesado, né? Então pra gente colocar uma imagenzinha Um pouquinho mais bacaninha E tal A gente precisa aí tomar Essa decisão Então é somente por causa disso Então eu sei que às vezes vocês querem ver o LUT Mas dependendo da situação Não é interessante, né? Tem que ser um lugar, por exemplo Um lugar fechado Que nem ali do lado do hospital Só tinha um ponto Onde o cara poderia me acertar Que era minhas costas E aí o Jean tava me cobrindo Então ali deu pra eu ir lá e olhar o LUT Agora se for num campo aberto Onde a gente pode tomar tiro de 360 graus Não vale a pena pra gente ir até lá Igual no último vídeo Vocês não viram Veja lá que A gente fez uma parada lá Que meio arriscada, né Cris? Exatamente Inclusive Se você não viu o último vídeo Muita gente tá Como a gente acabou de voltar aí esses dias, né? Porque o Jean tava doente Se você acabou de voltar a acompanhar o canal Porque provavelmente você não acompanha lá o Facebook Acompanha Tem gente que tava perguntando Ontem cadê o vídeo do DayZ? Galera, o último vídeo do DayZ Saiu antes de ontem, né? Então tá lá Saiu o vídeo, entendeu? É que pra você que não acompanha o Facebook O Jean tava mal Aí tava adoentado Então a gente deu uma atrasada nos vídeos Mas agora já tá tudo aí ao normal É, exatamente Então inclusive aí Se você não viu o último vídeo Vai lá, acompanha lá Porque tá da hora E não se esquece de deixar aquele gostei Aquele favorito Aquele comentário Porque isso aí é o que motiva a gente E também ajuda aí a divulgar o canal Muitas vezes as pessoas falam no Facebook Inclusive na última postagem lá Numa das últimas Teve gente até nova, né? E falou Não entende como é que o canal ainda Não é tão conhecido Então galera Esse negócio de canal Se ficar conhecido ou não Não depende só do conteúdo Entendeu? Depende dos inscritos Uma coisa que ajuda bastante A divulgar o canal É o joinha nos vídeos E uma coisa que ajuda muito demais Seria você compartilhar E curtir no Facebook A postagem Isso que divulga E faz o canal ficar conhecido Porque você Quando você divulga alguma coisa no Facebook Todos os seus amigos lá Acabam vendo Então se algum amigo meu Tiver interessado Tem o mesmo gosto que o meu Aparecido E aí ele se interessar Ele acaba Ah, deixa eu ver isso aqui também Eu também gosto E aí ele acaba vendo E aí você acaba divulgando Aí ajudando a divulgar o canal Fora isso As coisas são com o tempo mesmo Mas a gente agradece Cada um de vocês É que deixe aí o seu gostei O seu favorito O comentário Porque isso aí Ajuda bastante já A divulgar o canal Claro que se você puder Compartilhar ou curtir no Facebook Vai ajudar mais ainda Mas de qualquer forma Muito obrigado aí Hashtag Total Army Hashtag Total Army Hashtag Total Army Mostrando o seu poder Isso aí Então a gente vai ficando por aqui Se você gostou Já sabe Ajuda a nós aí Compartilhar Dá um gostei E até a próxima Saludululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul